Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui no SBT para acompanhar os bastidores do Teleton Aqui é a sala de espera da imprensa e agora nós vamos lá para o estúdio, vem comigo Chegamos Já chegamos aqui do lounge, nós estamos bem perto do estúdio quase onde tudo acontece O objetivo do Teleton é arrecadar dinheiro para a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente Uma entidade sem fins lucrativos que trabalha em benefício de pessoas com deficiências físicas Neste ano a criança símbolo do Teleton é minha amiga Luara Cristal E eu fiquei muito orgulhosa por ela ter sido escolhida para representar essa causa tão nobre Como você se sentiu quando você sabia que você ia ser o símbolo do Teleton? Eu fiquei muito feliz Eu fiquei muito feliz? Eu adorei sua roupa, você está parecendo uma princesa Obrigada E o que o Teleton lhe representa para você? É muito legal porque ela está ajudando muitas pessoas Está ajudando muitas pessoas, muito obrigada Luara Muitos famosos marcaram presença no Teleton Entre os destaques que estavam no momento em que eu participei são Sofia Valverde, protagonista da novela As Aventuras de Buliana Bela Fernandes, Igor Janssen e diversos outros atores da mesma novela E Danilo Gentili, apresentador do programa De Noite, transmitido aqui no SBT Durante os bastidores do Teleton, muitos jornalistas conversaram comigo E eu fiquei muito feliz de participar de um programa Que ajuda tantas pessoas da ACD E agora eu estou aqui com o André, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo Gente, o André é fundador da empresa Dentro da História André, conta para a gente a sua participação no Teleton Legal, Lívia A nossa participação no Teleton a gente criou esse ano de uma forma exclusiva com o Teleton Um brinde único para as famílias que doarem acima de 60 reais É um livro personalizado pela primeira vez Um livro do Tomzinho e da Nina ganhando vida junto com uma criança Então eu já vou aproveitar para fazer a minha doação de 60 reais E já vou ganhar o livro dele Muito obrigada, André Obrigado, obrigado Chegou o momento de eu conferir o Teleton de dentro do estúdio Agora eu estou aqui no Mezanino No Teleton, os bastidores Daqui do alto, acompanhamos ao vivo as doações E também um super show da Ivete Música Música Até a mamãe curtiu bastante o Teleton E dançou um pouquinho Mas também foi tudo tão divertido Que era impossível ficar parada Música Já passamos os 3 milhões Música Adorei Eliana, nós é que adoramos Música Música Que legal, adoro seu pai Música Vem você junto No Teleton Um beijo Tchau Fiquem com vocês E eu encerro o vídeo do Teleton por aqui Espero que vocês tenham gostado O nome do vídeo para vocês Não esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu like Tchau, até a próxima Música 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 Música